O que é que eu vou despedir do meu negócio agora? Já estou no passo da rua aqui acho que é o último chá. É, é o troco das plantas já, ó. É, aqui nas campamentos de tempo. Não, mas você veio com o Felipe e reduziu o que foi 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 o que foi.